MÚSICA Hoje é dia 24 de julho de 1999, nós estamos na Cháca Canaã, nas festividades de comemoração e inauguração da subsede da Gaviões da Fiel aqui em Piracicaba. Nós vamos mostrar um pouquinho o panorama da festa e depois os conjuntos que vão estar participando, tocando da festa de inauguração da subsede da Gaviões da Fiel aqui na cidade de Piracicaba. O que você está sentindo aí da moçada, dessa energia aí da festa de vocês aí de inauguração da subsede da governadora da Gaviões da Fiel? Devido aos problemas, eu acho que está aí uma festa de tempos de dificuldade e tudo, mas os Gaviões estão aí, a gente vai lutar para que isso aqui se repita há muitos e muitos anos. Legal. Na luta sempre. Luta sempre. Por isso é o Corinthians. É isso aí. Por isso é o Corinthians. Por isso é isso aí. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa aqui é a festa de inauguração da subsede da governadora da Gaviões da Fiel aqui em Piracicaba, 24 de julho de 1999. A moçada super contente aí com o evento. A CIDADE NO BRASIL E no Corinthians, colhear aquele tiro feio do Gama, que vir da verde. Viu tomar a merda, todo mundo. Viu tomar a merda, todo mundo. A gente vai dar atenção, com todo apoio para o que você está fazendo, e a gente vai dar atenção. O que você está fazendo? Valeu! 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 Vamos! Líder! V Música 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 Música